Hora da misericórdia, chegamos até você na hora da misericórdia, são três horas da tarde e nós queremos mergulhar na fonte de milagres e prodígios, nessa fonte de misericórdia que uma vez mergulhados nela somos submergidos por esse grande amor de Deus. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, a você também que nos acompanha na madrugada, na reprise do Terço da Misericórdia, é uma hora em que você pode também fazer essa experiência com a graça de Deus. E comigo está o meu companheiro de missão de todo dia, com a graça de Deus. Só venha, Salvador Elisson. Deus te abençoe, Dani, te guarde, boa tarde. Boa tarde para você também que nos acompanha neste momento, que reza conosco, que está aí ligadinho, ligadinho na TV Canção Nova. Quando a Dani falava sobre estarmos mergulhados na divina misericórdia, aproximando dessa fonte, me recordei muito da música do nosso querido amigo Valmir Alencar, que quando ele fazia parte da banda Vida Reluza, ele falava, a música era assim, saiba que todo o teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Olha, o nosso pecado é essa pequena gota que é lançada no mar. O que é uma pequena gota, Dani? No mar? A misericórdia é bem maior do que nossos pecados. E hoje, nessa quarta-feira, o dia em que nós clamamos, pedimos a intercessão de São José, e neste ano tão especial que o Papa Francisco dedicou ao São José, nós podemos até mesmo dizer aquela oração que é conhecida por tantas pessoas. O glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu, e nós vamos repetir, valei-me, São José. E eu estava escutando, por que rezar esta oração? Porque São José, principalmente, Dani, nos momentos de discernimento, onde ele não sabia com quem contar, Deus veio em seu auxílio. Deus ajudou São José a tomar um bom discernimento, a fazer a escolha certa. Ele pensou em abandonar Nossa Senhora e o anjo valeu. Então, por isso que nós te pedimos, o anjo não valeu para ti, São José? Agora só pode interceder e valer por nós. Isso mesmo. Interceder por nós. Isso mesmo. E eu estou aqui, eu tenho a alegria de trazer para vocês aqui, que eu recebi do nosso Davi, Departamento de Audiovisuais, da nossa loja Canção Nova, este lançamento, Caminhando com São José, do Frei Patrício. E é uma alegria para nós fazer essa coedição com a editora Ângelos, a Canção Nova junto, a nossa editora Canção Nova lançando esse livro, que é uma leitura espiritual e pastoral para viver o ano de São José. Aqui temos a Ladainha de São José, o Terço de São José, a Novena de São José. E também, durante cada mês, o Frei Patrício foi propondo uma meditação a partir da Carta Apostólica do Papa Francisco Patrício Corde, que é maravilhosa. E já no mês de janeiro, ele apresenta aqui uma frase de início para o início do mês, de São João Paulo II, que disse assim, que todo o povo cristão não só recorra a São José com maior fervor e invoque confiadamente o seu patrocínio, mas também tenha sempre diante dos olhos o seu modo humilde e amadurecido de servir e de participar na economia da salvação. Olha que frase bonita a retirada da Redentores Custos, que foi escrita pelo Papa João Paulo II, que nós possamos fazer também esse amadurecimento, não é? Não só recorrer... Sim, vou repetir mais uma vez, o Padre Bélio está dizendo para repetir, eu vou repetir mais uma vez. Que todo o povo cristão não só recorra a São José com maior fervor e invoque confiadamente o seu patrocínio, mas também tenha sempre diante dos olhos o seu modo humilde e amadurecido de servir e de participar na economia da salvação. Que cada um de nós possa fazer essa experiência também, deixa eu passar para o Senhor Padre, fazer essa experiência de contar com São José como modelo, um modelo daquele que fez a sua participação no mistério da encarnação, no mistério da economia da salvação. Essa economia da salvação que chega até nós, porque Ele participou dizendo o sim dEle, assim como Nossa Senhora participou dizendo o sim dela, e assim chegou para nós o Salvador. Exatamente, nós poderíamos fazer essa pergunta, mas a Sagrada Escritura fala tão pouco de São José, e é verdade, porque a Sagrada Escritura quer nos revelar exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o pouco que a Sagrada Escritura falou de São José para nós, e nos ensina muito, 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 muito mesmo. Então é importante, pela Sagrada Escritura, nós buscarmos pedir ao Espírito Santo que possa nos ajudar a imitar algumas virtudes que o próprio Sagrada Escritura nos diz. São José era um homem justo. São José que realmente é o terror dos demônios. Por quê? Porque foi ele quem protegeu a Igreja Nascente. Quem é a Igreja Nascente? Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja. Quem é a Igreja Nascente? A Virgem Maria, que é o membro mais excelente da Igreja. E São José, quem teve essa missão de cuidar. Ele foi obediente à voz de Deus e cuidou da Igreja Nascente. Como ele também quer cuidar de cada um de nós e nos ensinar. Você que é mãe, você que é pai, pode seguir esse modelo de São José. Cuidar da sua família. Não permitir que o mal possa entrar na sua casa, mas expulsar. Por isso, valem no São José. Dani, quero hoje mandar um abraço. Já que vamos apresentar algumas intenções. De maneira muito especial, hoje a esposa do Leozinho, nosso cinegrafista, está fazendo aniversário. Então, um grande abraço para ela. Que Deus possa abençoá-la muito. É a Elisabeth Gomes fazendo aniversário. Felicidades para ela. Quero pedir hoje também que o povo de Deus possa se unir em oração. Pelo padre Kleber, lá de Vitória. Eu recebi aqui a oração, ele está na UTI, tendo em vista as complicações da Covid-19. Com isso, nós queremos rezar por todas as pessoas que estão internadas. Mas hoje, de maneira especial, vamos rezar pelos sacerdotes. Me recordo aqui do padre, o Monsenhor Luiz Carlos, que é da nossa diocese. Temos rezado e vamos continuar rezando por ele. Eu apresento aqui os aniversariantes, o Viterbo, a Damires, o Guilherme Telles, Lucas Rafael Cornete. A Renata Santos de Taubaté pede pelos seis anos de Maria Clara Miranda dos Santos. Edna Santos pede pelo aniversário de Elza Santos de Jundiaí, São Paulo, completando 75 anos. Ana Maria pede por seu sobrinho, Fernando Arcanjo, que faz aniversário no dia de hoje. E também a Ana Maria, da cidade de Guaraciama, Minas Gerais. Ela disse assim, todos os dias eu rezava o terço com vocês. Fiz a cartinha para São José. E sempre pedindo a graça de um emprego para o meu esposo. E com a graça da Divina Misericórdia, São José e Nossa Senhora, no dia 19 de outubro de 2020, meu esposo foi empregado. E por mais este grande milagre, eu também estou empregada. Já há um mês, hoje eu só posso declarar que eu não vivo sem o nosso Senhor Jesus Misericordioso. Sempre que posso, continuo rezando com vocês. E assim que eu receber o meu primeiro salário, eu vou ser sócia da Canção Nova. Jesus, eu confio em vós. Que bonito. Muito obrigada, Ana Maria. Bonita ela colocando isso. Quero mandar também um abraço que eu recebi aqui. A cartinha da Mônica, ela que é mãe da Maria Luísa. E ela disse assim, que a Maria Luísa assiste todos os dias o terço da misericórdia conosco. Aliás, conosco e com a sua avó Sônia. E às vezes, ela assiste até pelo YouTube. Ela aprendeu a rezar muito bem. E ela disse que a tia Dani é a professora dela. Ah, que bonitinho, pátria. Eu não aguento não. Gostaria que mandasse um beijo para ela, pois ela estará assistindo. Eles são de Bálsamo, São Paulo. Um beijo então para a Maria Luísa. Que Deus abençoe muito. Essas crianças, padre, dão um show de fé. Eu não aguento não. A Giovannina Conceição, de Bragança Paulista também. Nosso abraço, nosso carinho. Também o nosso aniversário. Celebrando o aniversário aqui. A Marlene Marques, 68 anos. Também aniversário de casamento. Marlene e João Antônio, 44 anos de matrimônio. Louvado seja Deus. Aniversário da Maria Marta, sobrinha dela, Kátia. Nós rezamos por ela. Henrique Barreta, 81 anos. Está assistindo lá em Caxias do Sul. Tantos aniversariantes acompanhando agora. Está fazendo aniversário hoje. A nossa oração por você também. Vamos preparar o nosso coração. Hoje nós vamos meditar o número 1447. Pegue aí o número 1447 para meditarmos. Não é, padre Edson? Isso mesmo. Enquanto você pega, Dani. Quero rezar aqui pela Rafaela. Ela pede por um processo seletivo que ela participou. Um teste online para conseguir um emprego. E por que eu estou mencionando o nome aqui da Rafaela? Que chegou para nós por e-mail. Você pode até mandar o seu pedido pelo nosso e-mail. O texto da misericórdia, arroba, cansaonova.com Na intenção da Rafaela, eu quero colocar todas as pessoas que estão fazendo testes, entrevistas para que consigam um emprego. Você está nessa situação? Então hoje é o dia de nós suplicarmos a intercessão do glorioso São José. Também, a Ana Luíza, ela é de Brasília, Distrito Federal. Ela fez o Enem. Como inúmeros jovens fizeram o Enem. Nesse final de semana foi o último processo. E eu tenho certeza que tantos desses jovens estão apreensivos. Então quero rezar por vocês. Rezar pedindo a misericórdia do Senhor. E que as portas se abram dessa universidade, dessa faculdade. E que você possa testemunhar realmente que a misericórdia do Senhor lhe alcançou. Parágrafo 1447. Um lindo parágrafo. Mas lindo porque nós queremos chegar àquilo que Jesus disse à Santa Faustina. Olha o que Jesus mencionou. Ah, como me dói que as almas se unam tão pouco comigo na Santa Comunhão. E não somente na Santa Comunhão, na oração, no dia a dia. Espero pelas almas. E elas se mostram indiferentes. Amo-as tão afetuosas e sinceramente. E elas não confiam em mim. Quero cobri-las de graças. Mas elas não querem aceitá-las. Procedem comigo como alguma coisa inanimada. E no entanto, tem um coração cheio de amor e misericórdia. Para conheceres ao menos um pouco a minha dor. Imagina a mãe mais carinhosa que ama muito seus filhos. No entanto, esses filhos desprezam o amor da mãe. Imagina a sua dor. Ninguém a poderá consolar. Isso é apenas uma pálida imagem e semelhança do meu amor. Dani, e vocês que estão acompanhando, você que está acompanhando agora. Esse parágrafo, esse 1447, está parecendo um mendigo, um carente, precisando de amor. Alguém diz assim, me ama, pelo amor de Deus. Mas não é. Não é uma pessoa carente. Não é uma pessoa que necessitaria do nosso amor. Mas alguém que fez-se carente. Que fez realmente dependente do nosso amor, entre aspas. Para quê? Para o nosso próprio benefício. Gente, aquele que é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas. Ele clama pelo nosso amor. Para que possamos amá-lo. Para que possamos buscá-lo. Não porque ele necessita do nosso amor. Não porque ele necessita do nosso louvor. Não porque ele necessita das nossas orações. Mas porque ele sabe que quanto mais perto dele nós estivermos. Mais graça nós receberemos. Mais curado nós seremos. E a salvação chegará até a nossa vida. E quanto mais distante do Senhor. Mais tristeza. Mais decepções. Nem lavagem dos porcos. Como aconteceu com o filho pródigo. Nós não poderemos comer. Porque ficamos distante da casa de Deus. Ficamos distante de Deus. Um Deus que não precisa de nada. Mas se faz mendigo do ser humano. Dizendo. Volte para o meu amor. Porque o amor de Deus. Quem nos prende. Depois vocês podem dizer. Oh, como me doem as almas que não unem comigo. Essas almas me tratam com indiferença. Eu tenho tantas graças. Mas elas não querem aceitar. É igualzinho quando a gente pede para uma criança. Oh, abra a mão. Porque eu tenho um presente para lhe dar. Criança que é esperta. Não abre só uma mão não. Viu gente? Abrem as duas. Porque elas sabem que elas querem receber muito. Seja essa criança hoje. Deus é esse pai amoroso que quer nos encher das suas graças. Mas nós insistimos em ficarmos distantes. Talvez não você. Mas tantos. Por isso da nossa intercessão. E se você está chegando agora. Que bom. O Senhor está dizendo. Não se una comigo somente hoje. Mas todos os dias. Porque eu tenho inúmeras graças para lhe conceder. Amém. Amém. O Senhor tem inúmeras graças para nos conceder. E nós vamos então com grande confiança rezar o Terço da Misericórdia. Nessa confiança nesse Deus maravilhoso. Que embora sendo Deus. Por amor a cada um de nós. Se submete dizendo que deseja tanto o nosso amor. Que Deus maravilhoso é esse. Nós só podemos nos voltar com confiança para o Senhor. Volte. Volte mesmo. Volte o seu coração para Jesus. Volte o seu coração para essa infinita misericórdia. Que nos alcança nessa tarde. Vamos juntos rezar o Terço. Apresentando os desempregados. Os empregadores. Tantos empresários. Que tem a possibilidade. De manter a sua empresa. E assim. Continuar oferecendo os empregos. Não é? Mas também. Queremos rezar por aquelas pessoas que são autônomas. Ou até mesmo. São empreendedores. Micro empresários. Que estão ali batalhando. Sozinhos na sua pequena empresa. Mas com a fé em Deus. Continuindo e adiante. Que Deus possa abençoar. Dá muita criatividade. Sabedoria. E discernimento. Para conduzir o seu trabalho. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Deus ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço. O corpo e o sangue. A alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados. E dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Apresentando a sua carteira de trabalho, os currículos, mas também a água, os objetos de devoção e piedade. Mas acima de tudo, que por intercessão do glorioso São José, essa bênção possa descer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todas as realidades apresentadas neste dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. E eu quero trazer já para nós o testemunho da Idalina Rodrigues. Ela é de São Paulo, capital. E ela testemunha dizendo assim, no começo de janeiro eu fiz uma cartinha para São José. E ela disse assim, eu coloquei aos pés de Nossa Senhora porque eu não tenho uma imagem de São José. Eu pedi a ele que me abençoasse com a venda de um imóvel, que colocasse um bom comprador em meu caminho. Por motivos financeiros, eu precisava vender em menos de 30 dias. Que é algo muito difícil nesse período que estamos passando. Que pagasse a vista, mas para São José não existe o impossível. Eu pedi com muita fé. Rezei dia após dia, sozinha e junto com vocês e com o meu filho. São José me abençoou lindamente, do jeito que eu gentilmente lhe pedi. E ainda me enviou um comprador chamado José. Jesus, Maria e José, eu confio em vós. Louvado seja Deus. Se não tem imagem de São José, vai para a esposa dele mesmo, nem problema não. Vai para Nossa Senhora. Ô padre, mas eu quis colocar também esse detalhe porque muitas pessoas nos perguntam isso. As quartas-feiras eu tenho feito uma live em honra a São José. E a maioria das perguntas das pessoas é assim, como eu escrevo a cartinha? Então brevemente nós podemos dizer aqui, escreva esta carta como você escreveria uma carta ao seu pai, a um grande amigo seu. Como você falaria a sua situação? Descreva com detalhes, com todo o seu coração. E assim você pode colocar ou debaixo de uma imagem, ou você pode colocar nas caixinhas de oração dentro da igreja. guardar em algum lugar. Ou até mesmo se você quiser dar fim depois na carta, não há problema algum. O importante é essa oração escrita que nós fazemos, não é padre? O importante é você colocar o seu coração pedindo a intercessão de São José. A Dona explicou muito bem. Então tá bom. Nós temos um minutinho, então graças a Deus eu posso trazer o testemunho também. Que veio lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. É o testemunho da Verônica. Ela disse assim, gostaria de testemunhar duas grandes bênçãos alcançadas em minha família nessa semana. Quarta-feira, dia 13 de janeiro, eu fui fazer o meu teste de Covid pela segunda vez. Fui colher sangue no período da manhã e o resultado sairia às 16 horas. Às 15 horas eu rezei o terço de joelhos, pedindo a Jesus misericordioso e a São José que o resultado fosse negativo. Porque eu preciso trabalhar para cuidar dos meus três filhos pequenos e o resultado não poderia ter sido outro, se não negativo. E a segunda bênção que recebemos foi que o padre Adriano pediu para interceder por alguém. Já que você leu o testemunho de uma moça que rezou pelo tio para que ele conseguisse um emprego. Então eu pedi a São José para que a minha nora conseguisse um emprego. Ela estava sem trabalho há um ano. Havia distribuído currículos em vários lugares. E na sexta-feira ela foi chamada para uma entrevista. Assim que chegou em casa, o telefone tocou. Era o dono da loja avisando que era para ela começar já na segunda-feira. E ontem foi o primeiro dia dela. Por isso tenho muita fé em Jesus misericordioso. Rezem o terço da misericórdia todos os dias e peçam que Jesus lhe atenda. Eu só tenho a agradecer a canção nova por ser este instrumento de bênçãos e evangelização em nossas vidas. E eu posso só dizer, Jesus, eu confio em vós. Louvado seja Deus, padre. Quarta-feira, eu tenho certeza que nessa hora muitas graças também foram alcançadas. E logo mais você poderá enviar o testemunho. Envie para nós o nosso e-mail. Terço da misericórdia. Arroba canção nova.com Nós nos encontramos amanhã com a graça de Deus. Se Deus quiser, até amanhã. Até amanhã. Vamos dizer juntos. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva!